Música O Parlamento Nacional preocupa o Timor-Uansir, a Nebea, Salta, Malu e Portugal. Deputado bancário a conto Antônio Verdial de Souza, Liroso de Declaração Política, a segunda, a tonha preocupação com a Timor-Uansir, a Nebea, Salta, Malu e Portugal, também considera a tonha mais de nação. Antônio Verdial, mas considera a tonha mais de nação. A tonha mais de Timor-Uansir, a Nebea, a Tuba, Serviço e a Nação, também a tonha mais de nação do povo Timor-Leste. A tonha mais de nação do povo Timor-Uansir, a Nebea, a Tuba, Serviço e a Nação, e a Rai Sagrado, a Nebea. E aí, a minha pergunta. E tem a Embaixada na Beacredita e a República Portugal, se a minha serviço, se a Ida Deit? E a Kalai, se a minha ação, onde a tua situação, se a Ida Kalai? Não no governo constitucional, e a Fuan, se a Rai, não trata assunto, se a Ida Kalai? Ida Ne, representa a bancada junto ao russo nono governo constitucional, e o russo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, MNEC, integralmente precisa do serviço a MUTU, onde soluciona a fila-fale, situação Ida Ne, a Tonuné, Bele, Ramorim, Timor, Nyanaran e a Rai, Fátima, Portugal. E a Sorin Selog, Vice-Ministro Assunto Parlamentar, a Dere Togo da Costa, a incidência na Bema, que Timoruan Sira comete, se lá atuir o processo ilegal nação Portugal, Nyan. O processo ilegal nação Obama prevalece. Então, Ida aguarda o processo, até o nível, e não é, 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 não é. Mas, na fato, Ida tem respeito ao processo, nossa ordem, lei, Nyan e a país, Ida Ne, que Ida Ne, que é, comete atividade de ser contrabando. Tiro vídeo, Nebe, publique e a mídia social, Timoruan Sira, ao confronto, Rorce, pelo menos, Toco Ida, Liu e a Fátima, Portugal. Tiro informação, Nebe, Gmé, na Cessa, confronto refere, resulta, Timoruan Ida, mate, non é em todo o selo, que é Tancanec. Rojima Dias, Aime dos Santos, Gmé. Aime dos Santos,